Entendemos que hoje o trabalhador tem uma ferramenta muito especial, que é os sindicatos na luta dos seus interesses e as federações a nível estadual tem um papel fundamental. Nós que representamos a FECOSUL temos esse papel e sabemos da importância dele. Por esse motivo que a FECOSUL hoje qualifica seus sindicatos, procura dar todo o apoio ao movimento sindical para que eles possam atender da melhor maneira possível os seus representados. Numa situação como nós que viemos vivenciando aí, desrespeito da classe patronal em relação aos direitos dos trabalhadores, é importante ter os sindicatos fortes e também uma federação a nível estadual que bem represente os interesses da classe trabalhadora. Por esse motivo, como diretor da FECOSUL, nós acreditamos cada vez mais no movimento sindical com responsabilidade e acima de tudo com qualificação para que possa realmente dizer, nós somos dirigentes e dirigentes que temos competência, temos capacidade e representamos em alto estilo os nossos representados, os trabalhadores. Não só da área do comércio, mas os trabalhadores a nível de todo o Estado e de todo o país. Porque as lutas que a FECOSUL participa não são apenas as lutas específicas da sua categoria, e sim as lutas pela redução da jornada de 40 horas semanais sem redução de salário, melhor piso salarial a nível estadual, o salário mínimo condigno que possa subsidiar uma pessoa mais a seus familiares. Por esse motivo que entendemos que o movimento sindical tem este papel fundamental.